Sabe porquê que na Galp Energia movemos mundos? Porque hoje somos mais do que uma empresa de refinação e comercialização de combustíveis e gás natural. Somos uma empresa de dimensão mundial, envolvida em mais de 50 projetos de exploração e produção de petróleo e gás natural em 4 continentes. No Brasil e em Moçambique, participamos nas maiores descobertas realizadas nas últimas décadas. Esta presença implica enormes desafios tecnológicos e científicos, o que levou à criação do ISPG, Instituto de Petróleo e Gás, em parceria com várias universidades portuguesas. Aqui são desenvolvidos projetos de investigação e formação avançada que vão impulsionar o conhecimento e inovação necessários para competir à escala global. É por tudo isto que a Galp Energia move mais mundos do que imagina. Galp Energia. Movemos mundos.